Música Endriu Muhay, o segredo da oração da fé Ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus Porque em verdade vos digo que, se alguém disser e não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes E será assim convosco, Marcos 11, do 22 ao 24 A promessa de resposta à oração, na qual se baseou o capítulo anterior É uma das mais maravilhosas lições de todas as escrituras Em muitos corações surge a pergunta Como adquirir a fé, que sabe, que recebe tudo o que pede Essa é uma pergunta que nosso Senhor quer responder hoje Antes de dar essa maravilhosa promessa a seus discípulos Cristo disse outra palavra que mostra a origem da fé Na resposta à oração e onde encontra sua força Tem de fé em Deus Essa palavra precede a outra Tenha fé na promessa de resposta à oração O poder para crer numa promessa depende inteiramente Para não dizer somente da fé naquele que faz a promessa A confiança na pessoa gera confiança em sua palavra É apenas quando vivemos unidos com Deus Em comunhão pessoal e amorosa Quando o próprio Deus é tudo para nós Quando todo nosso ser está constantemente aberto E exposto para sua poderosa influência Quando sua presença santa é revelada Que será desenvolvida a capacidade para crer Que ele dá tudo o que pedimos A ligação entre fé em Deus e fé em sua promessa Se tornará clara para nós Se considerarmos o que a fé realmente é É sempre comparada com a mão ou a boca Os membros que usamos para pegar E nos apropriamos do que nos é dado Mas é importante que entendamos que fé Também é o ouvido pelo qual ouvimos O que nos é prometido E o olho pelo qual vemos O que nos é oferecido É disso que depende o poder para receber Tenho de ouvir Tenho de ouvir a pessoa que me dá a promessa O próprio tom de sua voz me dá a promessa O tom de sua voz me dá coragem para crer Eu tenho de vê-lo Na luz de seu olhar e de seu semblante Todos os temores sobre meu direito de receber São dissipados O valor da promessa depende daquele que faz a promessa É pelo conhecimento de quem é ele Que a fé na promessa se baseia É por essa razão que Jesus diz Antes de dar esta maravilhosa promessa de oração Tem de fé em Deus Isto é, que os olhos se abram para o Deus vivo E se fixem nele Vendo aquele que é invisível É pelo olhar que nos rendemos a influência Daquilo que está diante de nós Basta permitirmos que entre Exerça sua influência Deixe sua impressão em nossa mente Portanto, crer em Deus É simplesmente olhar para Deus Ver quem ele é Permitindo que ele nos revele sua presença Dando-lhe tempo E entregando todo o nosso ser a ele Para receber A completa revelação de quem Ele é como Deus Com a alma livre Para receber e alegrar-se A sombra de seu amor Sim, a fé É o olho pelo qual Deus mostra quem ele é E o que faz Pela fé Pela fé A luz da presença de Deus E as obras de seu grande poder Fluem em nossa alma Visto Que o que eu vejo Vive em mim Então, pela fé Deus vive em mim também A fé também é o ouvido Pelo qual A voz de Deus É sempre ouvida E a comunhão com ele É mantida O Pai fala a nós Pelo Espírito Santo O Filho É a palavra A essência que Deus diz E o Espírito É a voz viva É disso que o Filho de Deus Precisa para guiá-lo E dirigí-lo A voz secreta do céu Precisa ensiná-lo Como ensinou Jesus O que dizer E o que fazer Um ouvido aberto para Deus Isto é Um coração que crê Esperando nele Para ouvir O que ele diz Ouvirá sua voz As palavras de Deus Não serão somente As palavras de um livro Mas quando procedem Da boca de Deus Serão Espírito e verdade Vida e poder Elas produzirão Obras e experiências de vida Não apenas Meras ideias Através do ouvido aberto A alma permanece Sob a influência da vida E poder do próprio Deus Assim como as palavras Que ouço Penetram a mente Habitam e trabalham lá Pela fé Deus penetra no coração Permanece E trabalha nele Quando a fé Estiver sendo plenamente Utilizada como olho E ouvido Como as faculdades Da alma Pelas quais Vemos e ouvimos Deus Então será possível Exercitar seu pleno poder Como mão E boca E assim Nos apropriarmos De Deus E suas bênçãos O poder de recepção Dependerá totalmente Do poder De percepção Espiritual Por essa razão Jesus disse Antes que desse A promessa De que Deus Responderia A oração da fé Tem de fé Em Deus A fé É simplesmente Uma entrega Eu me rendo As impressões Que as informações Que ouço Provocam em mim Pela fé Eu me rendo Ao Deus vivo Sua glória E amor Enchem meu coração E tem o domínio De minha vida Fé É comunhão Eu me entrego A influência Do amigo Que faz uma promessa E me uno a ele Por meio disso É quando Entramos Nessa comunhão Viva com o próprio Deus Por meio De uma fé Que sempre O vê E o ouve Que se torna Fácil E natural Crer Em sua promessa Sobre oração Fé na promessa É o fruto de fé Naquele que promete A oração da fé Tem sua raiz Na vida de fé E dessa forma A fé Que ora Com eficácia É de fato Uma dádiva De Deus Não como algo Que ele concede Ou implanta De uma vez Mas como um significado Muito mais fundo E verdadeiro Como uma bendita Disposição Ou hábito Da alma Que se desenvolve E cresce Em nós Através de uma vida De comunhão Com Deus Certamente Para aquele Que conhece Bem seu pai E vive Em comunhão Íntima E constante Com ele É simples Crer Na promessa De que ele Fará A vontade Do filho Que vive Em união Com ele É porque Muitos filhos De Deus Não entendem Essa ligação Entre a vida De fé E a oração De fé Que sua experiência De poder Na oração É tão limitada Quando desejam Sinceramente Obter Uma resposta De Deus Eles concentram Todo seu coração Na promessa E tentam Ao máximo Agarrar A promessa Em fé Quando não Conseguem Estão Prontos Para perder A esperança A promessa É verdadeira Mas está Além de seu Poder De recebê-la Em fé Ouça A lição Que Jesus Nos ensina Tenha fé Em Deus No Deus Vivo Deixe que a fé Olhe mais Para Deus Do que Para a coisa Prometida É seu amor Seu poder E sua presença Viva Que despertarão E aumentarão A fé Um médico Diria para alguém Indagando sobre Uma maneira De adquirir Mais força Em suas mãos E braços Que toda Sua constituição Deve ser Trabalhada E fortalecida Portanto A cura De uma fé Débil Se acha Somente No fortalecimento De toda Nossa vida Espiritual Por meio De comunhão Com Deus Aprenda A crer Em Deus A permanecer Nele E a deixar Que Deus Tome posse De sua vida E tornar-se-á Fácil Se apegar A promessa Quem conhece E confia Em Deus Descobre também Que é fácil Confiar Na promessa Note Como isso É tão evidente Nos santos Do passado Cada Demonstração Específica Do poder Da fé Era fruto De uma Revelação Especial De Deus Veja isso Em Abraão Veio a palavra Do Senhor A Abraão Numa visão E disse Não temas Abraão Eu sou Teu escudo Então Conduziu Até fora E disse Ele creu No Senhor Gênesis capítulo 15 Versos 1 5 e 6 E mais tarde E mais tarde Disse Apareceu-lhe O Senhor E disse-lhe Eu sou O Deus Todo-Poderoso Prostrou-se Abraão Rosto em Terra E Deus Lhe falou Quanto a mim Será contigo A minha Aliança Gênesis capítulo 17 Versos Do 1 Ao 4 Foi a revelação Do próprio Deus Que deu a promessa De seu poder vivo Para entrar no coração E cultivar a fé Porque eles conheciam Deus Esses homens de fé Não podiam fazer nada A não ser Confiar em sua promessa A promessa de Deus Será para nós O que o próprio Deus é É o homem Que caminha diante de Deus E se prostra com o rosto em terra Para ouvir O que o Deus vivo Fala Que de fato Receberá a promessa Embora tenhamos As promessas De Deus Na Bíblia Com plena liberdade Para recebê-las Falta-nos Poder espiritual A não ser Que o próprio Deus As transmita Para nós E ele fala Com aqueles Que caminham E vive com ele Portanto Tenha fé Em Deus Que nossa fé Seja toda Olhos e ouvidos A entrega Que permite Que Deus faça Sua marca E revele A si mesmo Totalmente na alma Considere Uma das principais Bênçãos da oração O exercer Fé em Deus No Deus vivo E poderoso Que espera Para realizar em nós Toda sua boa E agradável vontade E a obra de fé Com poder Veja-o Como o Deus de amor Cujo deleite É nos abençoar E transmitir-nos Seu próprio ser Em tal adoração De fé Em Deus O poder Para crer Na promessa Também será Enviado Rapidamente Tudo Quanto em oração Pedirdes Crede que recebestes Sim Pela fé Tome posse Do próprio Deus E a promessa Se tornará Sua também Que lição preciosa Jesus tem Para nos ensinar Hoje Nós buscamos As dádivas De Deus Deus quer Dar-se A nós Primeiro Pensamos Na oração Como o poder De trazer Até nós Boas dádivas Do céu Jesus vem Como o meio De nos levar A Deus Queremos permanecer Na porta E clamar Jesus deseja Que primeiramente Entremos E compreendamos Que somos amigos E filhos Que aceitemos O ensinamento Que toda a experiência Da pequenez De nossa fé Em oração Nos incentive Em primeiro lugar A ter E exercitar Mais fé No Deus vivo E nessa fé Nos render A ele Um coração Cheio de Deus Tem poder Para fazer A oração Da fé A fé Em Deus Gera fé Na promessa Incluindo A promessa De resposta A oração Portanto Filho de Deus Gaste tempo Gaste tempo Para prostrar-se Diante dele Para esperar nele Para revelar-se A si mesmo Separe tempo E que sua alma Em santa adoração Exercite E expresse fé No Deus infinito E enquanto Ele transmite A si mesmo E toma posse De você A oração Da fé Coroará Sua fé Em Deus Senhor Ensina-nos A orar Ó meu Deus Eu creio de fato Em ti Eu creio em ti Como o Pai Infinito Em teu amor E poder E como o Filho Meu Redentor E minha vida E como o Espírito Santo Meu Consolador Meu Guia E minha força Deus trino Eu tenho fé Em ti Eu sei E tenho certeza De que cumprirás Tudo o que tu és Para mim E tudo o que tu prometeste Senhor Jesus Aumenta minha fé Ensina-me A separar tempo A esperar E adorar A presença santa Até que minha fé Absorva tudo o que há Em Deus Para mim Que ela o veja Como a fonte De toda a vida Esperando sua poderosa Força Para realizar Sua vontade No mundo E em mim Que ela o veja Em seu amor Ansiando Para me encontrar E realizar Meus desejos Que tome posse De meu coração E vida Até que Deus Somente permaneça ali Senhor Jesus Ajuda-me Quero de todo Meu coração Crer Em Deus Que a cada momento Eu fique cheio Da fé Em Deus Ó meu bendito Salvador Como pode tua igreja Glorificar-te Como pode realizar A obra de intercessão Para que teu reino Venha A menos que toda Nossa vida Seja de fé Em Deus Bendito Senhor Fala tua palavra Tem de fé Em Deus No profundo De nossa alma Amém Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Que palavra poderosa Por Andrew Murray Se você ouviu Esta palavra E ainda não é inscrito Aqui no canal Eu convido você Agora Você está vendo Agora Nesse vídeo Inscrito assim Inscreva-se Clique em inscreva-se Depois você Clicar nesse inscreva-se Você vai ver um sino Clica nesse sino Depois que você Clicar nesse sino Você vai ver A palavra todas Clica também Em todas Porque todas as vezes Que liberarmos Nos próximos vídeos Você será notificado Notificada Tá bom E será abençoado Com a palavra de Deus Eu convido você também A deixar aqui Neste vídeo Nesta palavra Tão abençoado O seu like É um joinha Pra cima Tá bom E eu peço também Pra você Que envie Esta palavra Para mais pessoas Envie Para os seus contatos Compartilha Em nome de Jesus Meus irmãos E minhas irmãs Nos vemos Nos próximos vídeos Amém Seja membro Do canal Vinícius Siqueira E obtenha Benefícios Que só os membros Têm Então Você que já é Inscrito no canal E ativou O sininho Das notificações Logo você vê O botão Seja membro Clique nele E obtenha Os benefícios E o primeiro Benefício É que você Tem uma mensagem Destacada Quando você Faz um comentário Aqui no canal Você Tem um destaque Na sua mensagem E isso é muito Importante Porque você Mostra para os outros Que você Apoia este canal E outro benefício Que você tem É que você Pode compartilhar Os devocionais Diários Que são 365 Devocionais Que são postados Todos os dias Aqui no canal Existe um grupo Específico E a pessoa Recebe um link Que é direcionado Para o grupo E nesse grupo Você tem Todos os devocionais De todos os dias Do mês Que você recebe Logo pela manhã E você tem O benefício De compartilhar Esses devocionais Com os seus contatos Esse benefício É apenas Para os membros No Youtube Não tem como Compartilhar Os devocionais Apenas Ler Na comunidade Do Youtube Mas quem é membro Tem o benefício De compartilhar Com todos os seus contatos E as suas redes sociais Seja membro